Salve a todos na paz do Senhor Jesus Graças e paz, Maranata Bom dia, boa tarde a todos Olha, tem um membro do meu canal Uma pessoa que acompanha meus vídeos E ele mandou aí uma mensagem pra mim Então ele fez uma espécie de uma entrevista, entendeu? Ele fez umas quatro perguntas aqui pra mim Ok? Fez umas quatro perguntas e eu queria responder a esse irmão Deve ser irmão, né? Um internauta Deve ser irmão E eu queria responder a esse irmão Essas quatro perguntas que ele me fez Uma espécie de entrevista Então ele pergunta o seguinte Irmão Genésio, o irmão teve cargos na CCB? Bom, meu irmão, eu não tive cargos na congregação não Eu nasci lá dentro Lá com oito ou nove anos eu já me conhecia dentro da reunião de jovens Me criei dentro da congregação Me casei lá dentro da igreja Mas não, nunca tive cargos Nunca tive nenhuma função administrativa Nada, não tive cargos na congregação Mas também isso nunca me preocupou Eu nunca esperava um dia, irmãos Eu ter um título Eu chegar a fazer alguma coisa na obra de Deus Com título, com cargo Eu fazia as coisas Mas sem pensar Realmente eu nunca pensei em ministério, não Pergunto O irmão odeia a congregação? Por quê? Bom, irmão Foi bom o irmão me perguntar isso Eu não odeio a congregação Eu não odeio os irmãos da congregação Eu não odeio igreja nenhuma Eu não odeio ninguém Porque se eu odiasse alguém Eu já não seria crente Eu não poderia dizer que eu sou crente Se eu falar que odeio alguém Não Eu critico a congregação E outras igrejas? Critico Aí eu critico Por quê? O que acontece, irmãos? A congregação Que eu conheci Que eu aprendi a amar Ela não existe mais Não é essa igreja que está aqui Que eu aprendi a amar Que é a igreja dos meus pais Dos meus avós Não é mais Essa igreja é outra Essa congregação, irmãos Ela mudou Dos anos 60 70 pra cá É outra igreja Criaram coisas Mudaram coisas Acabou o amor Esfriou tudo As pessoas traem umas às outras Começou a entrar corrupção Como não tinha Não tinha Antigamente não se via falar De problemas de coleta E de corrupção E dessas coisas todas, irmão Acontecia lá um ou outro caso Mas isso era Era uma esporádica Era uma aberração De sentar pessoas Por causa de pregação Essas coisas não aconteciam, irmão Entendeu? Então Essa igreja que está aqui agora Que tem rebatismo Que tem pecado de morte Que corta a pessoa Joga fora Que tem essas outras Todas essas outras Heresias Que fala que ela é a graça Que fala que só ela Que vai salvar E essas coisas Mas elas foram colocadas Dos anos 60 70 pra cá Então não é mais A igreja Que eu frequentei Não é a igreja Que eu aprendi a amar Dos meus pais Essa é a outra igreja Entendeu? Eles deixaram a carne Entrar na igreja Dividiu o domínio Com o Espírito Santo O homem Dividiu o domínio Com o Espírito Santo Dentro da igreja Muita coisa Não é mais iluminada Por Deus Muitas práticas São antibíblicas Nunca foram ensinadas Pelo Francisco E pelos anciães antigos E são essas práticas Que realmente Eu abomino E sempre vou lutar Contra elas Mas não odiando Chamando a atenção Quais são essas práticas Irmão? Bom O castigo que se dá Os que pecam Deixando-os cortados Nos bancos Indefinidamente A irmandade Não saúda mais Expresa A família O abandona A irmandade Os deixa de lado Vira um objeto De coração Muitos não conseguem Aceitar isso E vão para o mundo Pecam mais ainda Se afundam Vira mendigos Drogados Bandidos Muitos morrem Se matam Se suicidam A igreja Talvez não cause isso Mas leva essas pessoas A essas causas Digamos que ele seja O agente desencadeador Ou o gatilho A igreja Desprezar outras denominações Declarar-se a eleita De Deus Não aceitar o batismo Das outras Punir a irmandade Que frequenta Outras denominações Isso entre outras Ter uma interpretação Errada Do pecado de morte Ter o batismo Como salvítico Fazer uma outra bíblia Fazer os tópicos De ensinamento Torcendo todinho A bíblia É É isso aí Quando o irmão Saiu da CCD Por quê? Bom irmãos Eu deixei de congregar Na congregação Mas não saí Deixei de congregar Na congregação Entendeu? Não saí de lá Simplesmente eu parei de ir E depois com o tempo Foram criando Alguma ojeriza Contra mim Os próprios membros Da congregação Foram me rejeitando Foram criando Um clima Entre mim E eles dizendo Que eu sou pisador No sangue de Jesus Dizendo que eu sou Falso profeta Dizendo que eu sou isso Que sou aquilo Entendeu? Então é o seguinte Eu não vou frequentar Uma igreja Onde eu não sou bem-vindo Bem-vindo Entendeu? Por quê? Porque a minha missão A minha missão Aquela que Deus me deu Foi trazer as pessoas De volta para as igrejas As pessoas estavam paradas E não adianta Eu trazer de volta Na congregação Se eles não aceitam Eles Pergunta Quais os cargos Que o monge Ocupou E em que igrejas? Bom Na MCCB Eu fui ordenado Ancião Permaneci lá Dois anos Depois atendi Uma salinha Da CCA Também como ancião Na igreja renovadora Cristã Eu passei a fazer O mesmo trabalho De trazer os parados De volta E eles me colocaram Me ordenaram Como presbítero Ok? Esses cargos São meus Eu exerço até hoje Mas eles não são O motivo Do meu ministério Os cargos Para mim É um dom Que Deus me deu Cargo, irmão É só uma coisa Dada por homem É o que eu acho Entendeu? Vou em algumas igrejas Prego em algumas igrejas Onde eu vou Onde me amo Na congregação Eu não vou mais Porque lá se prega Muita coisa Que eu não aguento mais ouvir Então eu não vou lá Para escutar Que a congregação É a graça Entendeu? Que a congregação É o caminho Que a congregação É a porta E outras coisas mais Isso aí é heresia E meu coração Convertido a Deus Não aguento escutar mais isso O irmão voltaria Para a CCB? Voltaria como era a CCB? Olha, é muito difícil Eu só voltaria um dia Frequentar a CCB Se ela mudasse Tudo isso As coisas Por conteúdo Se ela voltasse As origens As primícias Lá de 1910 Se ela voltasse Se ela tirasse Pecado de morte Se ela tirasse Rebatismo Se ela voltasse As palavras antiguas Do rebatismo Isso é impossível Então é impossível Congregar na congregação Outra vez Então a congregação Para mim É um capítulo Fechado da minha vida Passado Hoje eu sirvo a Cristo A Jesus E Espírito em verdade Amém? Fiquem todos na paz Amém?